É a final, é a final, quem quer que seja violenta, sangrenta a mão pro outro e grita o seu crânio! Steiner de flor, aqui na sua estatura, a diferença é que nessa mente não se oricultura, é isso que você tem que absorver, e com certeza nessa vida eu amasso você, e você também não vai ter aqui, escapatória, cê sabe você no honra aqui nessa trajetória, entende que não se estale, você é só história, E tipo chorão, eu vivo meu dia de glória Tá ligado? Aqui cê não atura Minha semente não é de flora, é de madeira dura Pra formar estrutura Mas calma aí, depois disso cê pode pá Passarinho vai comer, a semente vai glorificar Cê tá ligado? Eu chego assim, continua Achei que tava bom, já vai dar um fim Mas calma aí, vou continuar, continua Esse aqui é essa da alma, zóquista gosta de apanhar Gosta de apanhar, agora eu vou falar E no freestyle, aqui as duas porzinhas eu vou derrubar Sabe por que cê não atura? Eu sou o jardineiro que eu vou cortar essas duas pessoas que é multa Tá vendo? Aqui meu parça, cê é o Loki É o Marley, welcome, tu bate a rock Sabe por que meu parça? Eu vou falar E o Gru não vai glorificar Não vai aparar, a ideia é caloura Eu passo a mão no seu pescoço, é do ar de mão de tesoura Se você não entende, pode pá É passarinho, cê só sabe gritar o Amaritaca Amaritaca vai gritar, até seu Tiffany explodir Eu sou filho da jardineira, com uma flor fria Então cê vai entendendo, uma planta carnívora Que vai sugar sua mente e cuspir sua briga É porque aqui é a nossa minha coruta Falou que vai no dia de glória, não antes dos dias de luta Sabe por que? Cê fica puto, dos dias de luta Hoje eu vou deixar a mãe dos dois que luto Primeiro round pra conta Rua terminou, rua volta Vamos violentamente Vai, vai E agora meu parceiro do freestyle vai ser pra transparecer O risco tá na cabeça Você não herda, um risco na cabeça, nem sequer mais a testa Mas se, na testa, eu dei uma embolada, mas tudo bem Eu volto aqui de modo zen, sabe por que meu parça eu sou cruel Eu mostro a minha tese no pique de um jardineiro fiel Um jardineiro fiel, mas tu não constou, cê não plantificou E também não nasceu a flor, tá ligado? Porque eu rimo em libras pra mundo, e aqui eu vou fazer o dormeta de adubo E vamos então continuar adubo, não, isso daqui é fertilizante E não vai constar, que é tipo assim meu tom, é transcendental A minha horta no colar, esses perna no meu quintal Esse é o quintal, aqui eu sou propenso, igual o Eloy Esse é o meu jardim suspenso, se você não entendeu, fala de jardineira Eu sou o filho da faxineira, que vem roubar a sua brincadeira Você acha aqui no fim, filho da faxineira, que tira esse lixo daqui Só pra você entender, que só faz propaganda Hoje a rua, vai sangrar mais do que o hotel ruenta Sabe por que eu sou esse fruto? Hoje eu vou mandar os dois votos Mas eu hoje ia no paraíso, tá vendo? Aqui cê não entende, falando de ruanda A sofrência que é acostada na minha pele Tá ligado? Cê sai da minha frente E nessas maçãs eu também recuso da minha serpente Mas calma, você não entendeu? Eu sou o fruto do edito, dos provodos se fudeu Não é fruto pro edito, minha rima é mortífera Você não mais é uma figueira e futífera Se você não entendeu, aqui é meu fã Você é do paraíso, mas não é o Bob Dylan Não é o Bob Dylan, sabe que cê mostrou Aí meu parceiro, essa aqui, moça, cê não improvisou Sabe por que eu vou falar? Falou de flor, de flor, espinho, hoje veio te matar Espinho, eu tô ligado, é tipo acupuntura Da minha hora eu já tô qualificado e livrado Cê tá ligado por amor, é a dor do compositor A caneta acabou, a caneta acabou Mas você não segue em frente Semente na orelha nunca vai ser na sua mente Se você não entende, já tem acupuntura E com certeza na batalha nunca tem ternura Pela ordem, certo? Vocês ouviram, vocês decidem Se tiver que ser terceiro, vai ser terceiro na votação, então Vamos lá Barulho pro Gu Barulho pro Marley Barulho pro Vó Marley é o campeão Passa o barulho, galera O style, vamos seguindo assim Na moral E na moral E na moral Isso é a batalha central E na moral A humanidade é excesso, respeito é fundamental Clássico igual Gaitano, ouvindo uma Betânia Aqui do Itaí eu só faltava pra coletânea E tô muito feliz também concretizar Folhinha da central, fumaço, nem vai somar Barulho é só isso, cê tá ligado Isso daí é pra quando eu dou 60 anos Eu ali tá lembrado E menos até porque sem memória Pra lembrar na folhinha do MC todas as histórias É de coletânea e é sem crise Porque com o MAC meu parceiro a gente manda aqui Um som livre Aí eu vou fazendo E o freestyle muito bom Meu parça tá acontecendo Satisfação, satisfação Vou lá com esses dois monstros Junto aqui na improvisação Dessa vez Tu rolou Mais um freestyle bom Aqui com o parça que já gostou Já gostou É tipo B&B E com certezas Boa Niga e chega pra sugerir Satisfação Marley campeão O Juan Segunda colocação Mas também na premiação Uma folhinha aqui Contra história É a glória E com certeza é o trilho da trajetória Eu não tô no dia bom Mas pra nada eu tô feliz Com certeza mano Só pra não ser um inscrito Diaz bom, diaz mal Eu sigo o trampolão Diaz bom, diaz mal No mal eu esculacho na sessão Porque eu tô mal pro pino mesmo E eu meus próprios venenos Provos problemas atendo Vitamina envenenando Nessa base tô pensando E esse veneno em rimas Eu tô glorificando Mas cada vez Mais envenenado O veneno de compra pra nós é vinte E o corpo já tá em chão E na moral Isso é a batalha sexual E na moral Isso é a batalha sexual E na moral Isso é a batalha sexual Amundade é a essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha sexual E na moral Isso é a batalha sexual E na moral O respeito é fundamental Isso é a batalha sexual Isso é a batalha sexual E na moral Isso é a batalha sexual E na moral Isso é a batalha sexual Obrigado.